Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Sinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha e hoje eu quero compartilhar com vocês uma oração. Uma oração muito importante para você usar naqueles momentos de raiva. Quando você se sentir enfurecido, bravo, com raiva de alguém que te fez alguma coisa. Todos nós sabemos que não importa quem você seja ou a vida que você leve, você vai passar por problemas na sua vida, por provações, por aflições. E muitas vezes algumas pessoas vão te desapontar e vão despertar esse sentimento em você que é a raiva. Nessas horas, a minha recomendação pessoal é que você não faça nada, não haja de cabeça quente, não tome nenhuma atitude, nenhuma decisão de cabeça quente. Espere aquela raiva passar para que não seja a raiva tomando as atitudes que você vai fazer, mas seja você consciente do que você quer fazer. Então, eu quero não só compartilhar com você, mas te convidar esse momento a se colocar em um estado de oração, se colocar diante da presença de Deus, para que a gente faça essa oração, pedindo a Deus que nos ajude a tirar a raiva do coração e a seguir o exemplo de Jesus Cristo. Vamos lá? Se você puder, feche os seus olhos agora, fique em uma posição confortável para que você tenha esse momento com Deus. Querido Pai, Criador de tudo, de todo o universo, Senhor Jesus, que entregou a sua vida por nós e que passou por tantas provações, que passou por tantas coisas difíceis no mundo e que aguentou, suportou todas elas, pessoas, viveu injustiças e pessoas que eu tenho certeza que devem ter causado muita raiva por causa das atitudes delas. Mas, Pai, hoje eu quero te pedir que o Senhor me ajude a esvaziar do meu coração qualquer sentimento de raiva que exista dentro de mim. Não importa se eu acho que a pessoa me fez algum mal, se eu acho que eu estou certo, isso não importa, Pai. Eu sei que o Senhor não gosta desses sentimentos ruins, o Senhor não gosta que a raiva fique alimentando pensamentos nocivos e ruins, de querer prejudicar, se vingar, enfim. Eu quero, Pai, cada vez mais, estar mais próximo do exemplo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. E nesse exemplo de amor incondicional, mesmo quando uma pessoa nos magoa ou nos faz sentir raiva, Pai, eu quero que o Senhor me ajude, me dê forças, envia o Teu Espírito Santo, Senhor, para que o meu coração seja repleto somente com o Seu amor. Eu quero ser uma pessoa, Pai, conhecida por emanar amor o tempo todo, por tratar todas as pessoas bem, não importa qual seja a situação, Pai. Me ajude. É muito difícil, Pai, controlar esse sentimento tão forte da raiva, ainda mais no calor da emoção ou quando acontece alguma coisa. Então, eu te peço, Pai, por favor, me ajude a ter o discernimento necessário para não agir por impulso no momento da raiva. Me ajude a esvaziar esse sentimento ruim do meu coração. Me ajude, Pai, a perdoar o próximo, porque eu sei que cada um de nós está nessa jornada chamada vida, evoluindo, aprendendo através de erros e de acertos. Então, não tem porquê, Pai, eu me zangar ou sentir raiva de um outro filho seu. Por mais que esse sentimento, às vezes, venha, eu sei que eu não quero que ele faça parte de mim, eu não quero que ele me domine, eu quero ser o mais próximo possível, Pai, do exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa boa, uma pessoa que trata sempre todos com amor, com mansidão, com ternura, uma pessoa que se dedica à caridade, ao bem e ao amor ao próximo. Por favor, Pai, me ajuda, e eu sei que com a sua ajuda e com a sua força, Pai, com o teu Espírito Santo, eu vou conseguir limpar o meu coração de qualquer sentimento nocivo e vou conseguir evoluir e ser uma pessoa melhor. Certo, Pai, do seu amor, da sua gratidão e do seu poder infinito, Pai, para abrandar qualquer sentimento, para limpar qualquer coração. Certo, Pai, de que o Senhor me ouve e de que o Senhor vai me ajudar, eu te agradeço, Pai. Te agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Seu Filho, que sofreu tanto e que nos mostrou que é possível passar por aflições e manter o pensamento no Senhor e ter fé em Ti, meu Pai. E é isso que eu quero fazer. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai me ajudar. E por isso, eu te agradeço. Amém. Eu espero que, se você tem passado por alguma situação desafiadora ou por alguém que tem despertado sentimentos ruins no seu coração, que você consiga entender que, por mais que o outro te machuque dessa forma, essa evolução espiritual, esse perdão, tem a ver com você e não com o outro. Então, não importa quem você seja, você pode ser rico, pode ser famoso, pode ser a pessoa mais bonita do mundo, você vai passar por provações, você vai encontrar desafios no seu caminho. E é a maneira com que você se acalma, para, pensa e age diante dessas dificuldades que vai te ajudar a evoluir e ser uma pessoa melhor. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença. E, para finalizar, eu quero dizer que, mais importante do que pensar positivo, é sentir positivo. Então, sinta positivo. Tchau, 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 tchau E aí